Abertura Diz assim Tu és o mesmo O Deus fiel Que nunca mudou Se tem o medo Meu coração Vem acalmar Inabalável Se a esperança Sem me faltar A minha cura Em tua cruz vou encontrar Que amor É esse Que deu Sua vida Por mim Que abri um novo E vivo caminho Eu reconheço Tu és suficiente Suficiente Pra mim Tudo Para mim Eu posso Crer Eu posso Crer Me Me Para mim Jesus Em tua Eu 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 Conheço Eu 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 Sua Eu 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 É assim que deu sua vida por mim E abriu o novo e vivo o caminho Eu reconheço Tu és suficiente pra mim Tudo para mim Jesus, Jesus Jesus, dentro da morte Tu pensabas sempre em mim Jesus, dentro da morte Tu pensabas sempre em mim Jesus, dentro da morte Tu pensabas sempre em mim Amor é assim que deu sua vida por mim E abriu o novo e vivo o caminho Eu reconheço Tu é suficiente pra mim Tu é suficiente pra mim Para mim Para mim Que amor é assim Que amor é assim que deu sua vida por mim Amor é assim que deu sua vida por mim Amor é assim que deu sua vida por mim Amor é assim que deu sua vida por mim Amor é assim que deu sua vida por mim Amor é assim que deu sua vida por mim Amor é assim que deu sua vida por mim